e aí galera tudo bem vamos continuar com nossos vídeos aqui deixa eu ver aqui como eu tava falando no zay ponte lá eu acho que essa parte ficou clara né é no baúsa aqui se você observar não deixa eu ver que vocês podem aprender aqui quanto essa essa área que eu não gosto de mexer muito que não precisa mas deixa eu ver aqui veja bem você tem um ponto de navegação você tem o seu armamento já configurado mas para todo bom piloto é preciso de um de um blé de um brefim que me que se pronuncia é briefing briefing quais que eu como a língua aqui sempre sido um briefing né tem que saber o que que vai fazer como vai fazer e quando vai fazer né deixa eu ver essa missão aqui que dia hoje hoje é 15 vamos colocar 15 mês de agosto 2016 vamos colocar 12 horas mesmo e se você quiser você pode anexar uma imagem aqui para quando carregar aquela página do briefing né eu não tenho nenhuma aqui no momento mas geralmente quando você clica aqui em mais deixa aqui não não aqui clique em mais tem de ser uma imagem jpeg ele vai procurar na sua unidade c deixa eu ver se eu tenho uma aqui unidade c dcs eu tenho essa imagem jtac deixa eu colocar essa aqui e ver se para carregar lá para ver se funciona aqui ó deu para entender esse aqui vai carregar lá no briefing eu acredito eu se não falha a memória meu pessoal deixa eu salvar aqui e carregar lá rapidinho para vocês verem bom é aqui você tem de colocar uma explicação aqui na situação do que que você vai fazer bom você tem de decolar né vai chegar até esse ponto o certo você colocar informações básicas ó você vai navegar do ponto ponto zero até o ponto 2 no ponto 2 é você vai ter de entrar em contato com forças amigas no solo no caso aqui jtac aí você coloca lá ali as configurações do jtac e o armamento já tá pré-configurado né se tem um jtac aqui aqui é porque sabe que tem um alvo né então você coloca aqui as configuração que quando eu carregar elas vão colocar aqui para a gente ver só para lá quando eu carregar missão deixa eu ver jtac jtac é 45 fm esse aqui é só para você ter é saber como é que o trem carrega jtac 46 fm 46 fm beleza copia aqui e joga aqui para baixo e vamos salvar aqui e vamos carregar lá de novo aqui ó o situação situação jtac 45 fm jtac 46 fm objetivo no caso o objetivo você tem que colocar o objetivo é atacar esses dois alvos aqui né deixa eu ver cadê 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 o objetivo é o objetivo é atacar e no caso é tanque eles consideram como apc apc e a a a a triple e aí vão salvar aqui eu vou carregar aqui para vocês ver deixa eu ver aqui objetivo atacar p a c p a c que é um tanque né e o triple e que é o esquila e o t 90 e aqui tá o meu nome a base a frequência da base 15 254 oi base de neles 254 você tem que tá certo deixa eu conferir o que pessoal pera aí eu tô embromando né desculpa aí é pera aí pessoal e tá certo vamos supor que você esquecer o que tem que fazer você vai no não não no esc aqui é briefing você pode acessar as informações aqui você pode até tá voando a missão é a missão é c a s você é o j a a d e c o ano e é ali em fly você não tem nenhum aliado a situação é jtac 45 fm jtac 46 fm objetivo atacar p a c e a a a como você tá já configurou aqui no seu rude até bom que aqui tá visível e aí e aí geralmente é no waypoint zero e não deixa nomear mas deixa eu colocar aqui a lá pista um peraí a pista um e jtac no dois e volta por zero só mostrar um negócio aqui fora só para ter certeza tá vendo aqui no leme do avião novecentos e dez novecentos e dez aqui ó só vou mostrar para vocês e aquela 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 letra que eu falei para vocês aqui ó 0 10 0 10 vamos colocar 0 10 novecentos e dez lá que tá né novecentos e dez vamos colocar vinte e cinco não trinta e cinco eu gosto no trinta e cinco peraí coisinha rápida só por causa do som a lá novecentos e trinta e cinco ele começa com nove e os dois os dois outros que é dígito três cinco eu que coloquei beleza bom deixa eu ver o que que faltou aqui nessa missão e aí e na pista tá taxiando e já tem o brief você tem que saber o que que vai fazer o a as armas já o os alvos já estão aqui esperando o jtac e basicamente esse aqui é uma missão simples só deixa eu ver o que que precisa mais aqui de mostrar para vocês e deixa eu ver rapidinho aqui pensa 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 armamento deixa eu ver o armamento talvez está ok e até uma coisinha muito interessante que você pode fazer o seguinte como é você pode diminuir a quantidade de combustível porque a sua distância percorrida é pequena se bem que no dcs word disse que não é muito claro ele te mostra que a quantidade de combustível mas você não sabe você não sabe quanto que vai gastar pai e até sair do ponto zero até o ponto dois ficar um tempo aqui acertar os alvos assim deixa eu ver aqui porque o tempo tá acabando vou fazer o seguinte eu vou colocar um gatilho aqui exato no próximo vídeo vou mostrar como se coloca um gatilho de tempo aqui pessoal um gatilho é essa função aqui que é o set enrode triggy você pode colocar alguns gatilho aqui o nome que eu dou é gatilho viu para algumas situações acontecerem né por isso eu vou ver o que que eu posso montar deixa eu ver o que que eu posso criar aqui e depois eu vou mostrar para você no próximo vídeo que essa parte aqui é mais demorada vou pensar um pouquinho e vou ver o que que eu posso criar às vezes eu posso colocar eles inativos por exemplo esse jtac ele só vai ser ativado quando esse alvo for destruído alguma coisa assim parecida né deixa eu ver eu acho que dá para fazer isso beleza eu vou deixar isso para o próximo vídeo porque isso demora mais esse vídeo aqui eu embromei demais mas basicamente é temos a aeronave temos a nossa rota temos os nossos alvos o jtac configurado temos o briefing que deu para ter uma noção como vocês podem fazer né essa missão que está quase completa pessoal só falta executar ela né a parte de tempo eu falei que não vou mexer nela deixa eu ver isso aqui não também não também não colocar o objeto sólido também não tudo bem pessoal vou deixar isso para o próximo vídeo valeu obrigado obrigado